A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Polícia Civil de Amaral Ferrador, com apoio das delegacias de Itapes, Serro Grande do Sul, Dom Feliciano e Cristal, cumpriu na manhã desta terça-feira, 19 de junho, mandados de busca e apreensão na localidade do Capoeirão e Cochilha, no interior de Amaral Ferrador. Ao todo, foram apreendidos durante a operação duas espingardas, um revólver calibre .22, 12 cartuchos intactos de calibre .22, pacotes de chumbo, celulares, balança de precisão, mais de 360 gramas de maconha, 70 gramas de cocaína e uma pedra de crack. A ação foi coordenada pela delegada de polícia Fabiana Bittencourt e contou com o apoio de oito agentes em três viaturas. Ninguém foi preso. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti